O jogo, eu já senti a Pain agora, não que eu defenda muito o jogo de ontem, mas eu já sinto a Pain começando a experimentar algumas coisas, já pensando mais lá na frente, já pensando em playoff, já pensando em título e não só nessa fase de ponto. Os dois vão procurar essa iniciação, eu favoreço Varus e Trash sempre, mas olha o Revolta, sabe disso também, tá indo lá. Ih, rapaz, tá na hora do engage, flash por flash, vem incendiando, o Revolta se apresenta, vai tentar a eliminação, agora se não é que ele vai conseguir, ficou pra trás, é forço, Blood e BRTT gastar tudo, mas ainda é eliminado. Então o Carioca não tá achando espaço nesse jogo pra conseguir entrar, primeiro porque ela na rota inferior, BRTT e Wes estão empurrando muito e é difícil você entrar na lane empurrada, na rota do meio a mesma coisa, o flash não surgiu naquela pressão e falando em pressão, olha o ataque na rota superior, pra cima do robô, vai tentar essa troca, agora o Yang vai garantir essa eliminação, o flash vem pra tentar e confirmar. É mais um abate pra Kabum e dessa vez do 1x1 pro Yang, enquanto isso tem dragão executado, já garante, agora a revolta, a Teamfight vai escorrendo, vai chegando o tempo, a primeira equipe da Kabum já passa pra legisataria, mas dá tudo errado. Bem que está um pouco desplicente, eu digo até um pouco perdida na sua coordenação, que não era algo que tinha acontecido anteriormente, nas outras semanas esse era o ponto forte deles. Pois é, um jogo bem mais caótico, enquanto isso, revolta entrando a perseguição do robô, ele não tem muito o que posso fazer, também não tem o flash, e aí amigo, diga tchau o robô! Ele mesmo, pro culpa da Pain, daquele dive no topo que eles deram, e hoje foi o Revolta, indo pra cima pra neutralizar o Carioca, pra quebrar as suas rotas, e obviamente que o robô morrendo não ajuda. E vai cair de novo, cai a torre, cai o robô, vai caindo em pedaços o jogo da equipe da Pain, 8x0, primeira torre no chão, vem pra uma segunda cabeçada, uma Pain Game que não consegue clicar, não fazem absolutamente nada no mapa, a gente tem quase 10 minutos de jogo, nem isso ainda. E a vantagem da Kabum já é de 5 mil de... Mas, e do visto, quer continuar a aproveitar, continuando pra cima. Pois é, exatamente, foi o ponto que a gente tava comentando desde o dia de ontem, né? A Cage aproveitou muito bem ontem, e agora a equipe da Kabum que tá aproveitando, e vai pra cima, finalmente encaixa o Carioca, e acabam neutralizando o Dudes the Boys, que já perderam um pouco de vida. A equipe da Kabum tá tão à frente, que quer tentar fazer alguma coisa, a revolta tá muito próxima, tem a sentinela detectora pra dar aquela visão, saiu, desistiram. Tá aí então, dragão pro equipe da Pain, então agora empatando na contagem de objetivos, Kabum ainda está à frente, não se enganem, a força deles é muito grande, mas a Pain mostra que não quer deixar... É o cara que pode fazer justamente esse tipo de jogada, trabalha junto com o team, com o próprio BRTT mesmo na rota dele. A revolta agora tava no meio de todo mundo, conseguiu até sair sem receber tanto dano assim, mas ficou na posição um pouco complicada. Enquanto que lá em cima o Dudes ainda tá farmando, ele não participa dessa zona aqui embaixo, e enquanto isso é obrigado a quebrar o seu cronômetro Cells, porque ele foi pego no ultimate do BRTT. Mas olha o contra-ingage, Kabum aposta tudo, o Carioca já eliminado tudo o que eles precisavam, pressão de continuar agora pra cima do Roblox, ficou pra trás, ele também vai cair. Tem Demokino a jogada agora do Tutsi, ainda pode se prolongar, mas chegam na proteção da torre. É que eles têm algum tipo de informação, e por isso essa grande vantagem sendo estabelecida. Vem a Arauto pelo meio agora, e levar essa torre do meio, uma decisão muito inteligente do equipe de Kabum. Joga a Pain mais pra trás, ganha um controle de transição da selva, uma pressão mais fácil pra ser executada, enquanto que o team opta por ir fazer speedpush. Mas a Pain pode perder um AT2, como perdeu no topo, e ao que parece vai perder no meio, e ainda tem conquista de dragão. Olha a dinâmica da Kabum. É, a Kabum tá agora pressionando tudo o que pode, é o que eles têm que fazer mesmo, é o que eles querem fazer. É pra abusar dessa vantagem, não é porque vão crescer um pouco melhor no jogo, que tem que parar não. Vão continuar pressionando tranquilamente, vão levar agora essa próxima torre, e a Prappém sobra o que eles estão fazendo. Sendo muito mais direta nas suas chamadas. Fora que o Yang, com a vantagem que ele tem, ele possivelmente pode achar um flanco, o Daival, o BRT, uma terra sozinho. Encontraram o Ezra no meio do caminho, ele já quebra o cronômetro, pode ser exposto, mas ele consegue dar um flash pra longe, vem chegando pra apartar o robô. Pra garantir aquele flanco, já passa margem incendiária, o Yang também vai zoneando. Carioca, avançadíssimo por ali, viu o robô agora pra cabeçada, dando aquela segurada na equipe da Kabum. Mas vem o contra-ataque, pode arrumar a eliminação em cima do BRT, ele sai de pé, no limite, limiar da vida. E é o robô que acaba sendo eliminado, é vantagem numérica pra Kabum. Mas todo o time da PEN estava sendo zoneado pelo Yang, ele ficou parado em frente à equipe adversária, e não deixou ninguém dar sequência na jogada do robô. Exatamente, não falta o sincronismo, e o Yang no cantinho, jogando todo mundo pra cima. Carioca já é eliminado, eles abandonam o confio do barão, perseguição do BRTT, não tem pra onde fugir, o Tuts já garante o abate. É o décimo terceiro da equipe da Kabum, limpeza. A PEN não escolhe mais se ganha essa partida, não. Eles têm que jogar em cima do erro da Kabum, além de achar alguns lances muito bons, muito fortes. Aqueles times da PEN jogando atrás, as escolhas que eles tiveram de campeões, e até a itemização, a escolha de build do BRTT, vão fazendo a diferença. Agora eles vão com tudo pra cima do Dudes, e até vai, vai pra luta na verdade, hein chefe, olha aí. Nossa, eles tentaram ir pra cima do Dudes, e o tio sem bloco atras, caíram dois, Tinos foi embora, a Carioca também, já vem mais um na sequência. Foi embora pra RTT, o Ezra ficou pra trás, e aí meu amigo, merendados da porrada, a PENGAME inteira vai cair, dá uns frangalhos. A Kabum obliterando, dizimando a PENGAME, num jogo extremamente veloz, 23 minutos e 48 minutos, direto pra mais uma incrível vitória. Tá aí então, já caiu o torno de Nexus, a segunda tá exposta, mas a Kabum recua, não tem vitória por enquanto, mas tá praticamente encaminhada. A rota inferior inteira já caiu, tem Super Minions no jogo por lá, e vai ter também pela rota do meio. A Kabum dominando o jogo, faz o que quer. Vamos lá, vou voltar, levar dragão, levar mapa, nada de Nexus ainda, levar o inibidor da rota inferior e inibidor da rota do meio. Saí de casa, farmei pra caramba, não vou perder meu dragão não. Já indo pra cima agora, por tentativa de roubo o Carioca, vai ser muito arriscado, entrou o Carioca, roubou! O Carioca rouba o dragão das nuvens, dá ali uma sobrevida de objetivo daqui. Ser o que mudava a alma das nuvens, então, eu acho que perder o Carioca aqui é pior. Parece que ele vai voltar agora pra próxima disputa, consegue alguma coisa pra sua equipe. É um pouco de ânimo pra Pain, mas defender isso daqui vai precisar muito mais do que ânimo. É, meu amigo, só um dragão não baixa, tinha que ser o Tiamat, barra multe no dragão pra dar aquela segurada. Fora isso, nada disso, o Kabum continua pra pressionar, pra finalizar, agora sim chegou a hora, o Skid já caiu essa. Vamos tentar dar aquela segurada, olha o Yang onde tá, fazendo a pressão quase dentro da fonte. O Céu só com pouca vida, mas é assim, vantagem numérica, já vem a equipe da Pain que continua o Yang, já não, todo mundo tá acima, faz um belíssimo zone, vai ficar exposto o Nexus, e todo mundo sabe, a união dos ninjas supera o Pain, e tá aí! A vitória dos ninjas é garantida! Parece que essa matchup quando o Carioca não tá em muito conforto, quando ele não tá à frente, parece que a equipe da Pain tá acabando ficando mais acuada, não tá conseguindo desempenhar muito bem, e isso reflete ele um pouco ali na questão do dano, também do ouro. Feito aquela rotação pra defender ali até um do bot, fora os engages que ele acertou muito bem, ele conseguiu jogar muito bem mecanicamente nas lutas, todo mundo ele merecia, mas acho que num contexto geral, pelo menos na minha perspectiva, o Céus, ele teve decisões muito boas, ele conseguiu fazer muito bem o seu papel, o Revolta fez uma ótima partida.